Música Fala rapaziada beleza? Ouvi que serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente Para o nosso segundo episódio Da nossa série de Família Dos Youtubers E bem pessoal Vocês curtiram pra caramba O primeiro episódio né? Eu vou deixar o link na descrição Se vocês não viram mano, ficou muito legal Muito obrigado por toda a força Que vocês me deram lá no vídeo beleza? Muito obrigado mesmo Se puderem avaliar ainda o vídeo com um like e com um favorito Eu vou ficar muito feliz Mas muito feliz mesmo beleza? Então é nóis Mas bom, pra quem não conhece a série É o seguinte A gente vai fazer mano, tipo uma vila Numa cidade Onde vai ter todos os Youtubers Todos, 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 todos Então velho Eu vou colocar tipo muito Youtuber que vocês gostam Tipo sei lá Eu vou fazer muitas coisas aqui beleza? Então mano, mas para isso galera Eu preciso mano Do apoio de vocês aí embaixo beleza? Então mano Já larga aquele dedão do like aí embaixo Porque é muito importante beleza? Vamos ter vídeos todos os dias da série Às onze e meia da manhã Se o feedback for bom dos vídeos beleza? Então todos os dias às onze e meia Venha aqui no canal conferir E se você não pode ver às onze e meia da manhã Venham aqui tipo depois Tipo passem aqui no canal no dia Que sempre tem quatro vídeos no dia beleza? Sempre tem vídeo onze e meia Uma e meia Cinco e meia E sete e meia Beleza? Então vamos lá Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat E esse link lá também que é muito importante Beleza? Mas bom No primeiro episódio né Se você não viu vai estar na descrição A gente fez o seguinte A gente fez uma A gente começou basicamente né Primeiro episódio de uma série Sempre a gente tipo Faz o básico Faz o básico né Ó um Luiz aqui Oi Luiz Oi peixe Peixoto peixonalta Mas bom O que que eu fiz nesse meio tempo galera? Eu meio que construí uma casinha assim Era uma casa muito engraçada Não tinha teto Não tinha nada Ninguém podia Parei 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 Bom Eu construí a primeira casinha Fique claro que essa casinha não vai ser a definitiva Que o Resident vai morar galera Mas eu fiz uma casinha pra ele Pra ele não ficar tipo Jogado aí no mundo Tá ligado? Tem que acabar ela ainda Eu vou mostrar pra vocês como que ficou Beleza? Ó Ela ficou bonita olhando de frente Ela ficou bonita tipo olhando de frente De lado ela ficou bem mais ou menos Bem mais ou menos Mais de frente Ó que bonitinha Ó que bonitinha Ó que bonitinha Ela tem até um sótãozinho ali Pra ligar a valosa de ali em cima Ficou bonitinha Não ficou? Ficou bonitinha velho Eu gostei Eu gostei Mas beleza Vamos entrar aqui Opa Nossa tô muito gordo Nem a porta tô passando mais Tipo Comida O que que eu tô precisando? Oi Resident Oi Fala oi Resident Ô seu estrelinha Vem cá Fala oi Oiê Galera Fala oi por gente nos comentários aí Vem cá Resident Fala oi Não Fala oi Fala oi Resident Por favor Por favor Fala oi Estrela Estrelinha Estrelinha Mas beleza Vamos continuar aqui né Vamos pegar essas madeiras que a gente tem Caraca a gente tem muita coisa velho Deixa eu fazer uma picareta Que a minha acabou Enquanto eu tava fazendo as coisas Pegando perto Mas pegar uma picareta E eu acho que é só Que eu preciso de agora Ixi Tá de noite Ixi Tá de noite Eu precisava pegar algumas lãs Pra fazer uma cama Pra gente dormir aqui né Vamos ver se eu mato Vamos aqui Vem Tchau ovelhinha Oi ovelhinha Oi ovelhinha Tchau ovelhinha Oi ovelhinha de outra cor Tchau ovelhinha de outra cor Bom vamos botar algum pavão Bom vamos botar algum pavão Olha eu sempre quis ter um pavão velho Deve ser legal ter um pavão né velho Sei lá deve ser da hora ter um pavão em casa Olha gente tem um pavão em casa Um pavão em casa Tem um pavão em casa Tá deixa eu fazer aqui uma caminha pra gente dormir né Que não dá fácil pra ninguém Vamos fazer aqui Beleza Vem cá gente vamos dormir junto cara Vem cá Ai não dá aqui Por aqui Aqui também não dá Ih caraca Ixi velho Será que tem monstro em volta O que que tem Será que não tá dando Deixa eu dar uma olhada aqui Não aqui não tem nada Será que aqui em cima tem alguma coisa velho Que eu tô deixando a gente dormir Deixa eu dar uma olhada Também não Por que não tá dando Ih Ih por que não tá dando velho Caraca Será que dá Ah mano Se em cima da árvore der pra dormir Eu vou ficar bem triste Coloca Se em cima da árvore eu consigo dormir Putz velho É sério isso Dentro de uma casa Você não consegue dormir Mas em cima de uma árvore Você consegue Não Aí é de boa Aí é suave Aí é de boa dormir né Filha da mãe velho Mas beleza Bom Vou acabar de construir aqui a casa galera Faltou o tetinho né Porque não pode Aqui vai ser o lugar Primeiramente Que o Rezende vai morar Tá ligado galera Tipo ele vai começar A família dele aqui E aos poucos Ele vai tipo Envoluindo Tá ligado Como se fosse a vida mesmo pessoal Porque tipo Na vida você não começa com as coisas Tipo de primeira Tipo assim Você não começa com as coisas boas De primeira Você tem que batalhar Você tem que fazer as coisas bonitinhas Você tem que ralar Pra conseguir as coisas boas Tá ligado Então daí ele vai tipo Casar com a Helena Tudo mais Vai ter o casamento da Helena Casamento do Neio Vai ficar muito legal velho Eu não sei que profissão Eu vou colocar o Rezende velho O que vocês acham? Vocês acham que eu vou colocar o Rezende Tem cara do que velho? Se ele não fosse Youtuber Ele seria o que vocês acham? Deixem aí nos comentários Eu quero saber O que vocês acham que o Rezende seria Se ele não fosse Youtuber Eu tenho um palpite Eu tenho um palpite Tá ligado? Eu tenho um palpite Mas eu não vou falar Porque eu conheço ele Eu conheço ele há muito tempo Vocês vão ter que dizer O que vocês acham que ele tem cara Beleza? Bom Vou fazer aqui umas escadinhas Pra gente subir ali Pra não precisar ficar Quebrando toda hora Aqui Será que entrega suficiente? Deixa eu ver Quebra, 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 quebra Quebra, quebra, quebra Beleza? Ixi Aqui Um, dois, três Ixi Não precisa não Pra pular Beleza Aqui Deixa eu colocar Aqui Beleza Vou colocar umas tochinhas aqui Só pra não nascer monstro E GG GG Beleza Como é aqui Come, come, come Então vai ser aqui basicamente O lugar que o Rezende vai Tipo, gravar os vídeos dele Tipo, digamos assim Tipo, que eu vou colocar Tipo, é muito legal Eu sempre quis ter um sótão Pra mim gravar os meus vídeos Então vamos começar a fazer aqui O lugarzinho onde ele vai gravar De começo De começo Tá começando o canal agora Digamos 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 Digamos, né Aqui Vou fazer Gravito 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 Não precisa de gravito Aqui 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 Beleza Também o Apressure Plate Beleza Boa Boa Aqui vai ser Onde ele vai começar A fazer As Gameplays dele De começo Aqui Boom Aqui Deixa eu usar uma placa Pra ficar bonitinha Esse negócio aqui Vai ficar bonitinha Vai ficar bonitinha Aqui Aí eu já uso Outra placa também Pra fazer A placa da cara Aqui Aqui Beleza Aqui vai ser Onde ele vai começar Então A produzir os videozinhos Vídeos dele E tudo mais, né Ao longo do tempo Ó Então aqui O Sr. Rezende Você comece a produzir Seus vídeos Lá em cima Tá, meu amor Beleza 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 Aí ele ainda não chegou O pulpo também não chegou ainda Vamos de leve É uma nova vida Uma nova tudo, né Vamos por aqui, ó Deixa eu usar outra plaquinha aqui Aqui Aqui, beleza Vamos fazer aqui Não, eu gosto de fazer assim, ó Eu gosto de colocar a placa assim, ó Casa do Aí você põe aqui embaixo Fica Boom Não, mais um Mais outro Beleza Casa do Aqui Rezende Aqui Olha que bonitinha que fica, velho Olha que bonitinha que fica Casa do Rezende Caraca, velho É a primeira casa que a gente construiu aqui, galera É pro Rezende, velho Ficou bonitinha, eu achei, velho Na moral Ficou bonitinha, mano Ficou bonitinha Na moral Ficou bonitinha Vou acabar essa cerquinha aqui Pra não entrar monstro aqui também Aqui, aqui, aqui Calma Vamos fazer mais uns gravetos aqui Vamos ver se isso daqui dá Eu acho que não vai dar, não Mas vamos fazer o que der aqui Aqui Eu acho que dá sim Seis dá Eu acho que seis dá Eu não gostei dela não, velho Na moral Eu não gostei dela de lado Mas tá Deixa eu fazer um machadinho aqui Que eu vou quebrar aquele negócio Que ficou muito feio Aqui Fecha aqui Beleza Caraca Duro que eu vou ter que quebrar tudo Aqui, ó Quebra Quebra Ficou muito feio isso aqui Eu não quero deixar nada desorganizado Na série, tá ligado, galera Eu quero fazer as rosinhas bonitinhas Quero fazer tudo bonitinho aqui, mano Pra ficar bem bonitinha mesmo Tá ligado Vai ficar muito da hora, velho Aqui Aqui Rezende saiu Não, saiu não Mas, beleza Bom Eu acho que é isso aí, galera O episódio de hoje O segundo episódio vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado, beleza Nessa casa do Rezende aí Se vocês querem a continuação dessa série aí, pessoal Eu conto com a variação de vocês aí embaixo Com o like favorito, galera, mano Não se esqueçam disso Porque, mano Isso é muito importante mesmo Vocês não sabem o quanto isso me anima Minha, mano Sabe, mano Eu fico muito feliz Quando vocês apoiam a série pra caramba, beleza Então eu conto com vocês aí embaixo Com o like Com o favorito, beleza Hoje eu vou mostrar mais três vídeos aí no canal Então venham aqui no canal conferir, beleza E é nóis Então é isso aí Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Um beijo pra vocês Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então me sigam lá Que também é muito importante Galera, também comentem aí Tipo assim Vocês querem que eu faça, tipo assim Que eu foque no Rezende a partir de agora Vocês querem que eu foque, tipo assim Pode focar no Casal de Nerd No Luiz No Carlos Na galera toda O que vocês preferem, beleza Então deixem aí nos comentários, ok Então é isso aí Vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Um beijo Um abraço E... Fui! Fui!